A gente vai falar agora que mais de 50 adolescentes realizaram o cadastro para receber a vacina contra a Covid-19. Esse grupo vai receber o imunizante da Pfizer e todos eles possuem alguma comorbidade. Adolescentes que tenham entre 12 e 17 anos de idade e que possuam ao menos uma comorbidade prevista na lista do Plano Nacional de Imunização poderão receber a vacina contra a Covid-19 em Três Lagoas. Para isso, é necessário fazer um cadastro na central de imunização. Desde junho, mais de 50 jovens que têm este perfil já realizaram o cadastro e aguardam pelo início da vacinação. Na contramão do que ocorre por aqui na capital do estado, a vez dos adolescentes que possuem alguma comorbidade já chegou. Desde quinta-feira passada, jovens com idade entre 12 e 17 anos estão recebendo a vacina da Pfizer, que é a única aprovada pela Anvisa para a imunização deste público no país. Para fazer este cadastro, aqueles que se enquadram no perfil devem comparecer acompanhados pelos pais na central de imunização, que funciona no prédico da Biblioteca Municipal Rosário Congro. Além disso, precisa apresentar alguns documentos, entre eles, algum documento oficial com foto e laudo médico que comprove a comorbidade. Além de CPF, cartão do SUS e comprovante de residência atualizado. Em Campo Grande, em um único dia, 1.672 adolescentes foram vacinados com a Pfizer. Por nota, a Secretaria de Saúde de Três Lagoas informou que a expectativa é iniciar o agendamento dessas pessoas ainda nesta semana, para que em seguida comece a vaciná-las. Mas não informou com precisão nenhuma data. 7 horas e 7 minutos e daqui a pouco a gente volta a falar daquele acidente terrível que aconteceu ontem de manhã lá no Crase Coração de Mãe. Por que agora, gente? Vou falar sobre as aulas presenciais na rede estadual de ensino, que serão retomadas no dia 2 de agosto, porém, com limitação na quantidade de alunos nas salas de aulas, de acordo com a bandeira do programa prosseguir. As férias escolares começaram na última sexta-feira, no dia 2, e vai até o dia 19 de julho. Os professores e administrativos retornarão para as escolas mantendo os alunos do ensino remoto. A partir de agosto, os estudantes voltarão de maneira gradativa às atividades presenciais. As cidades que estão com a bandeira cinza iniciarão as aulas com 30% dos estudantes em sala de aula. Bandeira vermelha, as escolas devem receber 50% dos alunos. Já na bandeira laranja, 70% dos alunos devem estar na sala de aula. Bandeira amarela sinaliza que as escolas podem colocar até 90% dos alunos. As aulas 100% presenciais só voltarão nas cidades com bandeira verde, grau baixo de contágio do coronavírus. Para a secretária de Estado de Educação, a senhora Maria Cecília, a amêndula da mota estava mais do que na hora dos estudantes voltarem para a escola. E dessa maneira, ficou mais fácil seguindo os critérios científicos. Nós, professores, devemos basear em evidências a cada decisão que tomamos para dar segurança a toda a população envolvida. Quer sejam os docentes e discentes administrativos, principalmente as famílias dos envolvidos, que contam com a escola como um lugar seguro. Frisou a secretária de Educação do Estado de Mato Grosso do Sul. Agora, uma verdade seja dita. Esses alunos, tanto da escola estadual quanto do municipal, vão perder muito com essa pandemia desde o ano passado, porque o ensino, que já não era dos melhores, se agravou ainda mais.